Agora eu vou falar de comida, vamos falar de dor de estômago. Quem aqui tem queimação? Volta e meia eu tenho. Aí, todo mundo! Nossa, Carlinhos, Gilson, Guto, Sidney e eu. Bruno, gente, eu acho que também tem a ver com estresse, com ansiedade, né? Mal do século. A gente anda muito agitado, tem que baixar a bola, viu? Agora, quando dá a sensação de queimação com muita constância, é importante a gente passar no gastro, né? E aí, quem já tem gastrite diagnosticada, aí vem uma alimentação ideal. Agora, mesmo que você não tenha esse diagnóstico, a alimentação ideal deve ser feita. E quem dá as dicas pra gente, a nutricionista comportamental, Tamara Hamley. Confira. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje a dica vai para quem tem gastrite. Aqui no consultório, o primeiro recurso que eu utilizo pra esses pacientes é diminuir ou até mesmo cortar as fontes de lácteos. Então, são os leites, são os derivados, né? O iogurte. Por quê? Porque isso pode estar intimamente ligado a esse desconforto e pode estar causando ainda mais uma piora desse quadro. Uma das coisas que eu gosto bastante de prescrever na minha prática é um alimento um pouco polêmico. E antes de falar dele, eu vou explicar um pouco o que acontece dentro do nosso corpo. O nosso estômago tem um ácido naturalmente, que é o ácido clorídrico. Gente, o ácido clorídrico é o segundo ácido mais forte da natureza. Ele só perde pra um, que é o sulfúrico. Sabe aquele que a gente joga na calçada pra tirar resto de obra, de cimento e tal? Aquele que sai até a fumacinha? Pois é. O nosso ácido que o nosso próprio corpo produz, só perde pra aquele. Então, o que tem de mais potente já tá dentro da gente. Nada do que a gente possa comer vai piorar esse ácido, porque ele já tá aqui. Agora, se a gente toma o leite, por exemplo, ele fica mais forte. E tem um alimento que a gente come e que neutraliza esse ácido, que é o limão. Por quê? Porque o limão tem um ácido que é o ácido cítrico. Quando o ácido cítrico combinado com o ácido clorídrico, eles acabam se neutralizando. Quando o leite encontra o ácido clorídrico, eles se potencializam. Mesmo que momentaneamente você sinta um alívio, depois você sente queimar. E só você sabe qual é essa sensação, né? Então, eu gosto bastante de, primeiro, tirar lácteos e, segundo, prescrever 200 ml de água com meio limão exprimido. Muito lindo o trabalho da Tamara Hamlin, uma nutricionista daquelas que a gente tira o chapéu, viu? Pode colocar em prática que vai valer muito a pena. E viver com conforto é tudo de bom, né?